Bom dia galera! É um prazer enorme estar aqui gravando esse vídeo pra vocês Pra desejar aí um bom dia pra todos, tá bom? E peço ajuda a todos vocês que ainda não se inscreveram no canal No canal aí do cantor Luquidon Se inscreva já, tá bom? Curtam, comentem e compartilhem aí em todas as suas redes sociais O cantor Luquidon agradece galera O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo!